E vamos conversar sobre Utopia hoje! Música Olá meninos e meninas que lê, eu sou o Tipo Farpelli, este é o canal Menino Que Lê E hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente Que é o Enigma, Mundo Interdito, da Rita Pinheiro Eu recebi este livro de parceria com a autora, é um livro que eu demorei um pouquinho pra ler Mas, lido e vamos conversar sobre ele Porque tem alguns temas bastante interessantes aqui dentro pra gente conversar Em primeiro momento, o livro vai contar a história do Johnny que mora na cidade de Franca Ele é um garoto rebelde, é um garoto festeiro e que adora, adora namorar Ele gosta de ficar com várias meninas e aproveitar tudo que a vida pode lhe trazer Os pais dele são meio revoltados com isso, mas não podem falar nada E ele vê na oportunidade que ele tem na escola dele Quando ele vê que um amigo dele ganhou uma viagem e não vai usar De entrar neste avião e conhecer Miami, né? E ele o faz, só que no meio da viagem, esse avião, por algum motivo Que você vai descobrir, se você ler o livro Ele cai e ele acorda num lugar chamado Enigma Lá ele vai conhecer a Hera, que é uma garota que mora ali Que colhe rosas e que luta pra manter, digamos assim, o equilíbrio daquela sociedade Se não haver a cooperação e um amor real, assim, entre as pessoas que moram ali Eles não conseguem fazer as coisas que eles fazem Porque eles têm, digamos, poderes mágicos Quando eu li essa parte, eu percebi que haveria, assim, uma grande dificuldade em mim Em selecionar qual estilo de livro que esse aqui iria seguir Porque há um romance na história entre a Hera e o Johnny E há muita fantasia com direito a personagens fantásticos Como sereias, tritões, ciclopes, magos e coisas do tipo Só que a grande história que está ali por trás Que é bastante interessante, diga-se de passagem É o fato de que o mundo real, digamos, fora do Enigma Enigma, na verdade, é um lugar que fica no Triângulo das Bermudas Fora dali, eles demonstram que o ser humano está matando o planeta Então, ali dentro, eles estão organizando formas de fazer com que os seres humanos Reconheçam que isso é um erro e comecem a tratar melhor o planeta E aí vem a primeira temática interessante para discutirmos A utopia seria um mundo perfeito em que todo mundo iria chegar e fazer amizade com todo mundo E ter respeito por todo mundo e iria ter uma cooperação que iria dar uma vida boa para todo mundo E isso não acontece porque o ser humano não decide no momento de parar de ser ganancioso Não é verdade? Digamos que não há necessidade de desmatar florestas inteiras apenas para vender madeira Há formas mais sustentáveis, hoje em dia, de fazer as necessidades do ser humano serem atingidas com sucesso E o problema que faz com que todos os seres humanos entrem nessa espiral de loucura E destruam o planeta de várias formas, seja jogando lixo, seja explorando de forma agressiva, seja matando animais Tudo acontece por causa da necessidade de dinheiro E quando o Johnny chega nesse lugar, ele meio que quer ir embora o tempo todo Porque ele não reconhece aquele mundo como algo que deveria existir Nós não reconhecemos o que é bom porque nós nunca tivemos este mundo bom Nós não reconhecemos essa sustentabilidade porque nós não praticamos a sustentabilidade por completo, digamos assim A gente não faz nossa compostagem ou nossa reciclagem Então, a gente não tem esse contato tão grande com o mundo E perdemos também essa ligação com a Terra Essa ligação de perceber que tudo que é feito de forma agressiva Faz com que o planeta se volte contra nós Há um momento muito delicado na narrativa em que se o Johnny não provar que ele consegue ali Meio que se distanciar dessa mentalidade destrutiva Ele não vai conseguir fazer com que esses magos elimine a raça humana Porque uma das maneiras de curar o mundo seria eliminar a raça humana O que eu achei de tenso, de complicado neste livro? 1. Não há um vilão Não há, certamente, algum vilão Todos os personagens, eles são, digamos, bem e mal Eles têm seus momentos de felicidade e têm seus momentos de raiva Alguns mais do que os outros Mas não há aquela pessoa que você possa dizer assim Ah, eu sou cruel, eu sou mau, eu sou um vilão Até porque seria incoerente com a história de um lugar onde todos vivem em constante harmonia Até mesmo a questão do triângulo amoroso ali É muito complicada de ser resolvida Porque você não consegue ficar com raiva do outro Então não há um vilão, então não há como torcer, sabe? Fazer aquele negócio de tim, tim, era Tom, tim, Johnny Não tem jeito, não tem jeito, porque os dois são legais A escrita da autora é boa, traz alguns temas interessantes Tem algumas coisas a melhorar, sim, coisas que me incomodaram Eu fiquei até curioso pra saber se vai haver uma continuação deste livro ou não Vamos descobrir um tempo Rita, conte pra mim se vai haver uma continuação, por favor Por fim, a única coisa assim que realmente eu acho que ficou a desejar É um clímax Porque o grande clímax do livro é uma cena muito simples, muito rápida E que você fica esperando o livro inteiro pra acontecer alguma coisa É sugerida uma possível guerra ali no final do livro, mas nada disso acontece Tirando isso, o livro traz discussões muito interessantes E nos faz pensar sobre o mundo que nós queremos Para os nossos filhos, netos, misnetos e as próximas gerações Porque se a gente não começar agora, eu tenho certeza que nosso jogo já está perdido Então vamos começar, gente, ó Pequenos atos, seja atos com relação ao meio ambiente, seja atos com relação a sua própria vida Com relação a ética, vamos começar alguma coisa, vamos melhorar esse mundo Ó, tô contando com vocês, por favor O vídeo de hoje fica por aqui, eu vou agradecer a você que assistiu tudo Aqui do lado tem as redes sociais, aqui em cima o botãozinho pra você se inscrever no canal E ficar por dentro de tudo que eu vou colocar aqui Se você quiser ganhar o livro aqui da Ana Cristina Pinto Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo Tem todos os passos que você tem que seguir Pra poder concorrer a este livro Que vai sair no dia 26 ou 27, tá bem? Comenta aqui embaixo um tema que você acha legal da gente colocar nesse VEDA Porque, né, ainda temos alguns vídeos aí pela frente E eu estou aqui aberto as suas sugestões Então, um beijo pra vocês Amanhã tem mais vídeo no VEDA Eu desejo a vocês um excelente dia Porque nós somos todos meninos e meninas Que isso que lê Música 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 Música